Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniela e você está no Dicas da Dani. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui 10 ideias de organização para ambientes pequenos. Ou para você que quer usar cada espacinho da sua casa e às vezes não tem muita ideia de como fazer. Hoje em dia, mais do que nunca, os apartamentos, as casas estão ficando menores e nós continuamos com as nossas coisas que nós precisamos guardar. Então, cada centímetro conta de espaço para a gente poder organizar e até mesmo organizar decorando. Por que não? Então, as ideias que eu trago aqui para vocês, algumas eu tenho aqui na minha casa, algumas eu vou trazer como inspiração para vocês. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já convido você a se inscrever aqui no canal para não perder as novidades. Tem vários assuntos aqui no meu canal a respeito da organização, destralhe. Dá uma olhadinha nas playlists que tem muito assunto legal. Então, vamos lá. O primeiro item da minha lista que eu trouxe para vocês é novamente ele, o meu baú organizador. Além de embelezar o ambiente e ter mais espaço para quando receber visitas, ele ainda é um ótimo aliado para guardar várias coisas, dependendo do local da casa que você vai colocar ele. Ele é muito bonitinho, é bem decorativo e dá para vários ambientes. Dá para usar na sala, como aqui que eu fiz ele de sapateira. Você pode usar na sala também para guardar mochilas quando chegam da escola. Ou aquela pasta que você usa no trabalho todos os dias e não tem um lugar certo para guardar. Ele cabe muita coisa dentro. Tem vários modelos, né? Estou trazendo aqui como exemplo um modelo que eu tenho na minha casa, mas são vários modelos de vários tamanhos para atender a vários tipos de necessidade. Então, escolhe um aí que combina com a sua decoração e, gente, vale muito a pena. O segundo item da minha lista são os aramados, que fazem de ter um segundo ou até mesmo um terceiro andar. Aqui na minha casa eu tenho esses que tem só o segundo andar, já foi bem suficiente. E eles fazem muita diferença, porque as prateleiras acabam ficando muito altas e a gente acaba não conseguindo usar o espaço que fica ali em cima. Então, fica um espaço perdido. Com esses organizadores aqui, a gente ganha um espaço extra e ainda deixa tudo mais fácil de usar no dia a dia. Mais fácil para pegar e para guardar depois. Terceiro item são os ganchos. Esses são os queridinhos e eu tenho muitos aqui na minha casa. Atrás da porta do banheiro, tem o gancho para guardar as chaves. Você pode colocar dentro do guarda-roupa, na porta do guarda-roupa, na porta dos armários. Dá para guardar tampa de panela. Gente, dá para fazer muita coisa usando ganchos. Se você não gosta de deixar assim mais visual, como eu falei, você pode deixar por dentro, dentro do armário, por dentro de portas. Que eles também são ótimos, dá para guardar muita coisa. Os ganchos são muito úteis mesmo. Eu tenho até dentro do meu box, eu coloquei um para deixar a buchinha pendurada. Você pode comprar eles, tanto esses de colar, você pode parafusar, tem os de ventose. Então, tem muitos modelos para vários tipos de situação que você tenha. De repente, uma casa alugada, você não pode estar furando a parede. Os de ventose, os de colar, são ótimos para essas situações. E dá para guardar, sim, muita coisa neles. O quarto item da minha lista são as prateleiras. Essas eu tenho várias aqui na minha casa e estou sempre estudando um lugarzinho novo para colocar. Tanto no lavabo, como no quarto das crianças. Elas são muito úteis na cozinha também. Porque elas são úteis tanto para usar na decoração, como para deixar um ambiente mais funcional. No meu lavabo, por exemplo, as prateleiras que tem ali funcionam tanto para ter itens decorativos, como tem itens que a gente acaba usando também. Como o estoque de algodão fica num potinho nas prateleiras. O cheirinho que eu uso para espirrar no banheiro fica ali. O estoque do papel higiênico fica tudo nas prateleirinhas. Então, ela é muito boa. São muito úteis, como eu falei, para ter em várias partes aí da casa. Em quinto lugar estão as caixas organizadoras. Que além de organizar, elas são bonitas. Tem vários modelos que podem estar também decorando o seu ambiente. Vou colocar aqui um antes e depois do quarto do Matheus. Se eu não tivesse a caixa organizadora e com a caixa organizadora, olhem essa diferença que dá. Então, é um item que não é caro. Se você olhar certinho, né? Só não comprem itens sem ter certeza do tamanho do que vocês precisam colocar. Porque senão, acaba sendo um dinheiro jogado fora. Mas sempre dê uma olhadinha, veja o que cabe, quantos que cabem. O que você precisa realmente armazenar e a posse nas caixas organizadoras. Elas podem ser compradas, podem ser feitas em casa. Então, assim, elas são muito boas no quesito de organizar e decorar. O sexto item são essas gavetas falsas, que também é da linha de aramados. Eu tenho só essa aqui em casa. Não tenho lugar para colocar outra. Até hoje, não consegui achar um lugarzinho para colocar outra, né? Por enquanto, ainda está tranquilo só com essa. Já é muito útil, porque também eu acabo usando um espaço que eu não conseguiria colocar outra coisa. Mas tem vários modelos na internet. Já vi até algumas que são gavetas falsas mesmo, que você cola a parte de cima e é uma gavetinha. Lógico, não vai dar para guardar coisas muito pesadas. Mas no quarto, por exemplo, para você guardar óculos, itens de bijuteria e coisas miúdas, para não se perder no meio de outras coisas, é muito útil e eu acho bem legal. Em sétimo lugar, vem as sapateiras. Essas aqui em casa eu tenho várias. Tenho no meu quarto, como vocês já sabem, que no inverno eu deixo cachecol, toca e até alguns calçados. E no verão, eu substituo e guardo os chinelinhos. Essa aqui no meu quarto fica ao lado do meu guarda-roupa. Mas você também pode colocar atrás das portas, para guardar brinquedos, para guardar material escolar, para guardar produtos de limpeza. Então, assim, tem de vários tamanhos, tem transparente, tem de tecido, para você poder adequar aí no lugarzinho que você precisa. O oitavo item da minha lista é a mesinha dobrável. Essa é muito prática quando você realmente não tem muito espaço. Ou quando você vai usar há pouquinho tempo. Como, por exemplo, uma mesinha de estudo, que você não usa todo dia, mas que você precisa ter ela ali num cantinho. Tem de vários tamanhos, então você pode optar por uma que não fique tão grande quando você está utilizando, mas quando ela é fechada, ela ocupa menos espaço ainda. Então, para ambientes pequenos e quando você quer ter mais espaço de circulação, ela é uma ótima opção. A nona ideia é você ocupar espaços pequenos, que dá a impressão que você não consegue guardar com muita coisa. Olha que legal essa ideia aqui do lado da geladeira. São centímetros, mas esses pequenos centímetros ganham muito espaço na altura, porque você pode colocar um armário de rodinha, você pode puxar ele. Olha quanta coisa que cabe. Nesse mesmo modelo dá para usar ao lado da máquina de levar roupa, como no exemplo aqui, e até num banheiro pequeno. E a minha décima ideia é, que tal utilizar esse espaço que fica em cima da porta para colocar um nicho? Você pode armazenar várias coisas, dependendo da peça que ele ficar. Se for no banheiro, você pode estar utilizando para guardar toalhas. Se for em cima da sala, você pode estar guardando livros. Se for em cima do quarto, você pode estar guardando brinquedos. Então, os nichos, eles acomodam muito as coisas, fica muito bonito, e ele não ocupa espaço. E além de funcionar, ele também pode embelezar o seu ambiente, porque você pode tanto guardar coisas, como colocar um itemzinho de decoração. Vai ficar muito bonito, independente da peça que você resolver colocar ele. Bom, então, essas foram as minhas ideias para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se você gostou desse vídeo. E para você que assistiu todo o vídeo, meu muito obrigada. É muito importante que você assista os vídeos até o final, para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, e até o próximo vídeo.